E aí pessoal, beleza? Fabrino era com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Paneláticos E hoje eu venho aí com mais um episódio de MyClub do PES 2017, viu Fabrino? 17! Falei 16 no outro, né? Beleza? Gripe, febre, o caralho Fora isso, antes de mais nada eu venho aqui me retratar, até vocês estão me vendo maior Me retratar aqui sobre o acontecido aí No nosso partido online eu perdi, fiquei nervoso e xinguei o cara Xinguei e eu xingo às vezes, quem conhece sabe que eu xingo Pra caralho quem assiste pra gente só nem sabe que eu xingo Então eu xinguei, o rapaz não gostou e veio Veio atrás de mim pra tirar a satisfação, claro Então antes de mais nada eu peço desculpas, né? E se quiser jogar comigo de novo, pode jogar aí, a gente joga, grava, troca uma ideia Mas antes de mais nada é The Boss PB, se eu não me engano o nome do Nick Eu não sei o nome dele verdadeiro Mas antes de mais nada peço desculpas, foi mal, acontece Beleza? Então vamos aí, roda a vinheta, vamos pro vídeo Então, vamos lá Meu time não mudou, não mudou nada na verdade Pro que vocês viram da outra vez A única coisa eu peguei, zagueiro emprestado aqui O Jardel, jogador do Benfica Né? Vou ver aqui, olha Vou botar o jogador aqui Esse Jardel aqui, ele é muito pro jogador, cara Benfica e tal Marcação individual, ele é bom Eu peguei também o Pichek, jogador do Borussia Dortmund Muito bom lateral O Casemiro, que vocês não tinham visto aí Aí tem aqui esse Young Ben Yeder, né? Ben Yeder, jogador aí Artilheiro, jogador de Sevilha Eu vou trocar aqui os números e já volto Então voltando aqui, estamos na semana dos Legends, né? Empresário especial aí, os primeiros Legends aí Jogadores do Barcelona E alguns icônicos, né? Jogadores icônicos que estão há muito tempo nos clubes Mais esse aqui, o Somers Trars, sem ninguém Esses jogadores aqui são os de transferência Vê que esse aí de transferência Eu tenho só 0.1% de chance de vir bola preta 14% de bola dourada e 85% de bola prata É o que tá tendo muito nesse jogo, né? Bola prata e eu tô gostando, cara Eu vou falar pra vocês que eu tô gostando Tô gostando muito aqui, ó Os jogadores que tem nesse aqui Eu vou deixar como... O Nacional Regional, né? Tem tua ação Olha lá o melhor aqui Ibrahimovic, aí tem o Higuaín Eu já vou deixar transferência agora, né? O Claudio Bravo, o Banega Pjanic, Gaitan, Mkhitaryan Entre Osano e Alves, Diego Lopes Alguns jogadores O Joe Hart, ó Olha lá, tu vê que só tem Bola preta aqui, ó Só até o Mkhitaryan Já era de resto Né? E no... E no Legends aqui Vamos lá ver Tem o Messi, o Ronaldo Tchamu Silva Aí aparece o Ronaldinho Gaúcho Aí pode jogar de SA E também de meio atacante Aí o Sérgio Amos Agüero Ô, meu Agüero Tem que vir, Agüero Aí tem um Puyol aqui, ó O Carlos Puyol Puyol aqui Com 19 aninhos O Rivaldo Mito Rivaldo Em 20 MLG O Rivaldo era quase atacante Conami tá louco, hein, cara? O Rivaldo era meio atacante Segundo atacante Não é MLG, não, cara Vocês tão louco Vai de boa É, Alvoz Verratti, ó Tem mais opções Mas mesmo assim Pra mim Só tem 4% Eu não vou abrir agora Eu vou primeiro Jogar a Copa do Desafio Online Vamos ver se teve alguma Interação de técnico e tal Só Vamos ver quais são os técnicos Que estão nessa semana Ó, o Bendoza É, não tem bons técnicos Não é bom O primeiro de pegar técnico É na semana Da Champions League Né, vamos lá Não gostei, Alvoz Não gostei Então vamos lá Vamos direto Pra Copa do Desafio Online A Copa do Desafio Online Dessa semana É um vencedor Leva tudo, né É um joguinho só E aquela pauleira O vencedor leva tudo E o vencedor O grande campeão Recebe aí O agente O Iconic Stars Mais O Barcelona O do Barcelona Lendares E depois 500 GPs Se você ganhar novamente Então Vamos aí Procurar um adversário É Enquanto estou Está aí procurando Pessoal Não deixem aí De visitar nossos parceiros Aí O grande Leo Joaima Meu amigo Meu amigo Rogério Edel Também O Alex Castagnari O Ricardo E o Portuga Que faz uns Ótimos vídeos de FIFA Tem outros Jogatina Retro Meu outro canal Player 1 Meu outro canal O Arcade Cast Que além de ser um canal De jogos antigos Do meu amigo Daniel É também Um podcast Que eu faço parte Então se vocês gostam De jogos Jogos antigos Quer ver Uma zoeirinha Trocando ideia Se curta em podcast Dá uma passada lá Então eu vou Esperar aparecer aí E já volto Apareceu aí Finalmente Demorou um pouquinho Normalmente não demora Ali Leis Normalmente não demora Mas aqui Capital Federal Ele é argentino Joga com Boca Juniors Vamos lá Para cima Do argentino Vamos ver se eu ganho Essa porra Né velho Porque ultimamente Eu estou no azar Do caralho Ele tem o Tersteg Embarzagli Sérgio Ramos Fábio Coentrão E Dani Alves Nembelet Turre Zagwev Nolito Farfan E Aduriz Eu já vou mudar O uniforme Dele aqui Eu vou deixar ele Com o uniforme Tradicional Boca Juniors Eu vou jogar Com o meu uniforme 3 Vamos lá Para o plano de jogo O Casemiro Está zoado Eu já vou Pôr aqui O Barry Não Não gosto de jogar Com o jogador Com o jogador Certinha Para baixo Vou jogar Com o Salve Aqui E Segundo tempo Eu faço Alguma mudança É O time dele Aí no 4-4-2 Deve ser 4-3-3 Isso aí Deve ser Farfan De um lado Aduriz Então eu não vou Fazer marcação Individual A princípio Vamos colocar No Aduriz Porque O cruzamento É forte Nesse jogo Então Se você Demole Você vai tomar Gol O estilo De jogo Dele É Carrinho Passe 1-2 É cruzamento O meu é Interceptação Esforça pelo alto E eu tento Muitos chutes De longe O jogo Mais do meio Para a direita Ele também Do meio Para a direita Então Vamos para o jogo Vamos lá Sanciro Aí vem escrito Giuseppe Meazza Vale Foda Sou pior Giuseppe Meazza Já vem Azul Internacional É o mesmo lugar Internacional Bola em jogo Para você ligado Aqui no canal Bola rolando Tom Latorres Hoje pela manhã A Konami informou Que estava Que estava Que fizeram Manutenção E para verificar O online Que estava instável Até coloquei Na minha página Do Facebook No Twitter Sobre isso E A princípio Essa é a quarta Partida Online Que eu faço Hoje E Está rodando Lisinha Pelo menos A princípio A Fábio Quem é que Sobe Olha o gol Do Bocajúlios Gol do cara O baboia louco Comecei bem Pra caralho Vamos lá Torres Vamos lá Torres Vamos lá Torres Ah Não perdi Esse gol Não perdi Esse gol Não é possível Não é possível Que eu tenha perdido Esse gol Tá de sacanagem Que a minha cara Mó sacrifício Pra roubar a bola Cara Eu fiz agora Um defeito Grave Desse jogo Que é tentar cruzamento O caralho Passou Vamos pra cima dele Minha manha Eu tomei gol Farfã De cabeça Isso mesmo Marquinhos Torres Não deu certo Não deu certo Vamos correr atrás A gente não gosta De dar uma Penteada Na Na bola E cai Vá Bora Pitchek Vamos lá Salve Eu vou jogar Na rasteirinha Aqui mesmo Tentar enganar ele Mas não deu certo Preciso de um atacante Por gente Estou Mexendo os olheiros Estou tentando Um atacante Para ver Se dá uma melhorada O Torres Ele não é O pior jogador Mas também não é o melhor Eu sofro muito Sofro muito Com o Torres E preciso Um jogador Mas Que perca Não perca Tantos gols O Marcelo Daí Marcelo Na trave De novo A outra Foi na trave Foi no zagueiro Caralho Que bola Na trave O goleiro Olhou Sabia nem O que fazer Vamos jogar Aqui No Barry Tentar chutar Vai Deu certo Ah Vê o Nolito Nolito Ótimo jogador Também Fudeu Ia iá Ia iá Oi Ia iá Minha preta Não sabe O que eu sei Fuzilou 2x0 Boca 2 Lance Ele foi lá E meteu 2 Essa porra Tristete Isso Vamos atrás Vê Dois gols Que eu perco lá Ele foi duas vezes Meteu na caixa Não me deu chance Eu vou trocar aqui a câmera de lado Vocês vão me ver de lado Mas não tem problema Isso aqui é diferente Mas estava foda Para ver aqui o mapa A posição da minha câmera Não estava legal Vamos lá Vamos jogar Vamos concentrar Calma Respirar E vamos para cima Opa Foi falta não Isso É ganhar Essa bola Aqui Vamos Pogba Não Já tinha apertado Vai sair tudo errado Passe Tem que achar o Pogba Ali Olha o Pogba Golaço Porra Vai Pogba Um grande Boa Arriscou Longe do gol Valeu Valeu Volta lá para a defesa Vou marcar lá Ele não mudou Então eu vou Vou tentar marcar Por menos o Farfã Fiz muito de cabeça Negante sair jogando Isso é legal Eu faço marcação Pressão Então O cara que sai jogando É legal para caralho Então vamos lá Lateral Voltar aí para o jogo Voltamos para o jogo Segundo tempo A gente vai tentar Equilibrar Essa parada Vamos lá Vamos Torres O Luzão já vai Isso No segundo pau Fim de primeiro tempo Um Para o paralelático Os dois Para o Boca Foda Não está legal Primeiro tempo Não foi legal para mim Perdi aquele gol Incrível Não dá para perder Um gol daquele E eu vou trocar Aqui a tática Vou Vou mudar Para o 4 4, 3, 1, 2 Aqui Vou deixar O Ben O Adder Lá Eu vou Fazer uma marcação Individual Sim Ele não Opa Não é aqui Uma marcação individual Porque ele não Não é aqui Ah Eu vou Marcar O O Eis aqui Vou ter que Pausar de novo Ele vai ficar Com raiva De mim Mas Não posso fazer nada Faltou coisa, amigão Desculpe Desculpa, argentino Vamos lá Volante, beleza Vamos lá, vamos pro jogo O goleiro colocou o Lionel Messi Então o bicho vai pegar Mais ainda E aí eu acho que eu vou ter que trocar De novo a marcação, então eu vou trocar a marcação Não vou deixar vocês esperando e já volto Também colocou o Grandalhão Traoré Lá Vamos que eu ganhei essa Passa bem, Edgar Passa bem, Edgar Mas tu ganhou a Velou Aí o Sérgio Ramos, implacável Vai dar embaçada que eu sei Mas é o jogo do cara Deixa quieto, vamos lá Ai, caralho Olha a merda Olha a merda Sai, Tersteg Isso aqui é sua Tersteg Ai, muito forte Uma hora Uma hora eu vou ganhar essa porra A linha Caralho Caralho Mais uma Merda que eu faço Próximo que check Não era no glitch Não era no glitch, velho Vamos lá Fuzila Gol, caralho Porra Boa Boa At State Raktiti Vamos no corredor aqui do Torres Vamos, Torres Vamos ganhar dele, Torres Vamos ganhar dele Caralho Eu quase ganhei essa bola Falei que eu ia ganhar uma aqui Ai, travou Ainda vai dar falta pra ele ainda Ele que entrou na frente Não fode Olha a cagada que eu ia fazer Vamos pichar aqui Vamos acompanhar Vamos acompanhar Fica aí, Marcelo O Barry tá nela Não, goleirão Caralho, que merda que eu ia fazendo Ai, toquei errado Caralho, esse cara ainda vai dar entregada Lá vem com o Dani Alves Cruzamento, Trauresai Que é sua Ter Stegen Agora não deu falta Filha da puta Trombada só vale pro meu lado É seu corno do caralho Vão, Marcello Vão, Marcello Ai, fodeu o Trauresai lá Passou por ele Tirar aquela Aquela pressão Vamos pro Marcello Vamos pro Marcello Bora, Marcello Olha lá Mesma trombada do Vem, Messi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Entrando lá com o Traurei lá na área Tirar essa porra daqui Tira essa porra daqui Que se o Tocano não dá certo Ali bateu Vamos dar amarelinho Vamos, vamos Vamos dar amarelinho Vem, Vizão Vamos lá Vamos lá Paulo Sérgio de Oliveira Seu filho da puta Seu corintiano do caralho é meu amigo se fosse no 16 aqui já era até pensei certo porque errado isso é um foda de jogar com um travar aqui entendeu ele colocou até o Alcott também né o que que eu fiz passa o P-Check isso isso é no último minuto vamos olha o gol contra olha o gol contra enrola aí filha da puta chupa caralho porra olha o goleiro entregando acaba juizão fim de jogo chupa argentino vai enrolar lá atrás caralho chupa aqui é panelático os malandros tá pensando o que rapaz vou voltar com a minha câmera pro lado pro lado certo aqui e aqui né porra mano ah vou perder pra um cara desse velho mentira o cara joga muito o gol do rei aí fui buscar na hora certa lá golaço fuzila do 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 rei o meu time no 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 golaço no pouco de baixo também vai filho caralho eu perdi muito gol besta cara não dava pra não era pra eu perder esse jogo mano não era quero ver o gol do rachete aí sentou fuzila pega goleiro pega caralho vamos lá pro gol contra vou lá último minuto mano último minuto passou o pichak pelo ramos cruzamento e vai goleiro e tersteg brigadão cara olha lá outro ângulo parece que a bola saiu pulou ali não adiantou nada fim de jogo vitória dramática no último segundo de jogo mano é pra porra tirar aquela zica que tava primeira tentativa já foi o salvo o Wenger também porra mano valeu esse alelês valeu bom jogo o cara toca chato argentino chato tocando bola lá atrás aquela embaçando aí vem um poleiro três estrelas puta que pariu panelate com os campeão porra aí eu ganhei um legend vamos lá agora vou pular direto para o túnel do tento mentira direto para o o agente vamos lá aqui ó empresário especial barcelona mais icônicos vamos lá vamos lá para isso aí que eu ganhei primeiro quatro por cento de chances de eu tirar um jogador bom então deve ir prata mas né vamos lá ouro pelo menos ufa bolinha ouro vem um zagueiro vem um zagueiro tô precisando não um zagueiro tropaque beleza topaque zagueirão aí cara comemorando bola ouro é porque tá foda zagueirão aí 1,86 tá bom cara tá bom vamos ver aí os detalhes do jogador 86 do bairro cabeçado 86 a defesa 85 é bom cara é bom tô precisando cara cabeçado lá habilidade cabeçada ufa já tá já é do meu time já vou adicionar aqui ao meu time que é importantíssimo isso aqui no lugar do Baza Baza valeu Baza pelos serviços prestados ganhou bônus de adaptação aí é importante também né pro jogador já olha lá tem 44 44 jogadores né agora vamos tirar um desse aqui né esse aqui provavelmente vai vir prata mas vamos lá uma aí só pra não dizer que eu não abri nenhum agente desse vamos lá vambora mais um ouro boa mais um ouro agora podia vir um atacante né puxou a bola pro lado girou pro outro vamos ver quem é quem é cantê boa volantão que era do Leicester tá no Chelsea agora boa cara chegou aí chegou chegando chegou chegando cantê belíssimo jogador resistência ainda um cara bonito equilíbrio 90 habilidade defensiva vai pro time cara vai pro time porra meia versátil olha lá MLG ele não joga de volante mas ela tá ali tal sempre que precisar 84 de overall quase preto olha lá pô tem habilidade defensiva 86 87 de desarme porra cara belíssimo jogador belíssimo jogador só lá o time direto que bagulho é louco eu vou colocar é o cadouro já que eu que eu ganhei ali pra aumentar ali o team spirit né spirit não o nível de jogador já que não saiu jogador ruim opa voltei tudo jogador ruim vou mais um do legend aí vamos ver se sai pelo menos mais uma hora parece aí prata agora só porque eu gastei a mais vamos lá eu tava pensando em gastar duas vezes mesmo então vamos ver vamos ver quem é que sobe prata falei jogador prata se vir um jogador bom aí já tá dentro cara vamos lá Sérgio Roberto boa também cara eu tô com sorte hoje mano tô com sorte belíssimo jogador também Sérgio Roberto aí do Barcelona MLG porra cara gostei mano passo rasteiro 84 ó cara boa esse aí vai comer o Smykamp que ele vai pro meu time prata aí detalhes dele lá infiltração e tal passo rasteiro isso é bom passo rasteiro resistência 52 passo de primeira cruzamento preciso ó cruzamento preciso cogero pira então vou adicionar os membros aí do MyClub então é isso pessoal bônus de adaptação mais um aí vou ficando por aqui obrigado a quem assistiu até o final não consegui vir um Legend será que não vai vai ser difícil espero que mais tarde eu consiga tirar um aí mas se eu juntar 30 cada coisa que eu juntar 30 mil aí 30 mil eu abro um pra ver só pra ver às vezes sai né cara então aos pouquinhos mas dos jogadores que eu tirei todos os ótimos jogadores cara dos jogadores pontuais mesmo cara então eu vou ficando por aqui não deixa aí de curtir a página minha página lá no Facebook tá aí na descrição e também tá na página inicial do canal vai ter lá a panela do Flávio ainda tá player mas em breve vai mudar o nome me siga no Twitter não deixe de curtir os canais parceiros que eu já falei durante o vídeo beleza então vou ficando por aqui até a próxima abraço